E me meter a ficar mendigando o amor Gostei de sempre procurar e sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Essa é paquero E que eu me rodei Essa é sucesso Essa é sucesso